Tiago Ventura na voz mandando um salve pra nós que tá no canal do Falcão e o Balguer de Quebrada mesmo, certo rapaziada? Certo, mano. Vai Falcão, fala alguma coisa aqui. Fala rapaziada, mais um vídeo do canal. Pensei que você ia tocar tudo o negócio, velho. Mais um vídeo do canal, Juquinha, sempre bom ter você. Satisfação, meu irmão. Fla, Enzoca. É nóis Falcão. Boa, mano. Você tá triste, mano. Não tô triste não, você vai ficar falando um montão de coisa aí, já vamos cortar esse vídeo logo aí e a gente já vai embora. Não dá nada, nós vamos pro pau. Seguinte! É nossa chance agora, irmão. Chance de vocês. Nosso momento. Ali estão os bambolês. São quatro bambolês. Ângulo esquerdo, ângulo direito, chão esquerdo, chão direito. São etapas. Eles vão escolher. Bom, a nossa primeira etapa é ângulo esquerdo. Eles têm que acertar três bolas, um chute de cada, e nós vamos escolher outro. Acertou as três bolas, vai mudando de etapa. A meta é acertar três, 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 campeão. Um pode estar já na quarta etapa e o outro pode estar na primeira ainda. O problema deles... Que não é nóis, hein? Exatamente. Não é nóis. Não vai ser nóis, entendeu? É nóis, bingão. Suas considerações sobre esse desafio? Primeiro de tudo. Respeito meus meninos, vou até pro lado certo. Isso, por favor. Com licença. Fla, dá um espaço maior deles aí. Primeiro de tudo. Faz favor aí. Primeiro de tudo. Fla Marinhão, não gosto da pessoa. Filho do Falcão. Toda hora falando da vizinha, esse é filho do Falcão. Ganhou a outra, tá me aloprando. Vamos dar revanche agora pra depois ir pra outra. Chegou a nossa hora. Nós vamos ganhar essa pra melhor de três e nós amassar os quatro. Fla, eu tô tão confiante que você é goleiro, mas você vai vir na linha com nós pra chapar. Fica tranquilo que no futebol de campo eu sou meia, né? Você é meia campo? Posso contar contigo? Posso contar comigo. Meia boca. Meia boca. Reisão, o Ventura tá tirando onda. Você acha que vai dar pra eles? Não, aqui você tá ligado que nosso tapa é bem assim. É diferenciado? É bem assim, meu filho. Nosso tapa é diferenciado, rapaziada. Então dá um tapa aqui. Vamos ver. Então dá um tapa aqui. Aê, tamo junto. Bom, rapaziada, ó. Intercalado, chutou um, chutou um, chutou um, chutou um. E vamos contando, certo? Quem começa? Vocês. Nós começamos? Então um e um. Lê, chamar o Leandro que participou do último vídeo, ajudou pra caramba. De nove gols, fez cinco, Lê. Lê, hoje você vai ajudar a gente no seguinte. Você vai ser o nosso VAR e vai ajudar a repor a bola. Tem problema? Tá bom, combinado. Fala o Luno, Fla. Fala o Luno, Fla. É esse mesmo, ganhei. Vem cá, Enzo e Fla. Qual que nós vamos chutar primeiro? É a gente que escolhe, ladrão. Como é que vocês? Começar ganhando. Mas vocês escolhem o nosso? É a gente que escolhe o de vocês. Ah, então pode escolher. Tanto faz. É boa. A gente chuta onde, então, primeiro? Vocês chutam naquele ângulo de lá, de cima direitão lá. Então vocês começam lá de baixo, à esquerda. Porque vocês vão começando mais fácil. Um boizão pra nós. É, eu quero um boizão mesmo, que depois vocês vão ficar no difícil. Pênalti, pênalti. Ah, entendi, entendi. Não, aí mesmo, um metro, um metro e do pênalti aqui. Isso. Então bora. O nosso a gente tem que acertar três ali pra mudar de fase. E eles três ali pra mudar de fase. Vai, Fla. Começa já com um a zero, vai. Ó, Fla, sabia que seu nome parece uma evolução do Charmander? Vai, Fla. Vai, Fla. Ele nunca foi. Ó, Fla, você nunca pegou moeda no bolso do pai pra ir no primeiro a mão? Fla, capricha, Fla. E lá vai Fla, Mariano, a bola. Ai, meu Deus do céu. Agora vocês, vai. Vocês é lá embaixo. Como é que chama aquele nome, aquele narrador da Esportiva? Ledio Carmona. Bola vindo para o lado. Fute Black com ela. Fute Black! Zero a zero, zero a zero. Vai, Enzo. Agora vai, agora vai. Pegou, foi dentro. Foi dentro. Foi dentro do gol. Zero a zero, vai vocês. Pode ir, meu filho. Fla, Mariano. Fla, Mariano. Ai, chama. Vem tranquilo e calmo, irmão. Vem tranquilo e calmo, fechou? Vem tranquilo e calmo. 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 Irmão? Irmão. Posso ir? Posso ir? Ei, se quiser fazer igual o Juca, fica à vontade. Eu vou deixar para a seta. Fica à vontade. Ah, entendi. É disso que eu tenho medo. É isso, irmão. Vamos, vingão. Já aproveita que veio na mão do pai já dentro. Vamos já mexendo aí, Fla. Eles estão começando no facinho. Ai! Errou, errou. Vai, Fla, vai, Fla. Você. Boa bola, boa bola, boa bola. Tem problema. Fla tá gaita pura, gaita manhada. Eles estão no mais fácil. Foco, 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 foco. Errou. Enzo, faz o gol, Enzo. Tira a força disso aí. Tira a força, moleque. Vai confiante, tranquilo. Tira a força que a bola nem chega, Enzo. Ai, meu Deus do céu. É óbvio. Dá seis, Enzo. Dá seis, Enzo. Dá seis, Enzo, a câmera aí. Aí... Nem começou, pai, vocês começaram no fácil, vocês começaram no fácil, levou a sério, o Falcão levou a sério, as costas do Falcão tá pesada, tá levando o time inteiro aqui, ó, ó, ó. Ô, mais uma, ele já termina essa fase, hein? Acertou ali, nós já saímos fora. Saiu ali, já sai fora. Acertou ali, nós saímos fora, Big. Mas ele vai errar. Ai, Big. Fala, já deixa eles na responsabilidade, vamos sair da mais difícil, eles tão na facinha. Reflamareou! Não bate com medo, solta o pé, se diverte. Calma, Black, calma, Black, calma, Black. Eu tô me preparando aqui, ó. Respira, oxigênio cérebro. Você acertou e saiu, não muda de fase. Vou contar até a passada aqui. É, cara. Você tá com o cabelo do Jay Alu. Astronauta, cara. Câmera, câmera. Astronauta, pai. Ele manda ver. Errou. Ó, ó. Que dali, que dali, dali! Entrou, 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 entrou. Bateu assim, valeu, bateu assim, valeu. É pra todo mundo. Qual que é a doença? Qual que é a doença? Qual que é a doença? Pô, 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 tá eliminado ali. Tem que filmar ele. Filma a cara do Enzo. Filma ele. Fui na trás, velho. Isso é a família que é o problema. O problema é a família. Coenzo, cuidado que você tá no piso molhado, hein? Não vou errar. Você tá descalço. Ah, pode mexer na bola do outro? Ah, eu não sabia disso. Podia que é a marca do... Ah, eu não sabia que podia mexer na bola do outro. Isso aqui eu nunca errei. Então vai. Coenzo tá correndo descalço. Nós não lejos. Mas pra que essa força, cara? Nós não lejos. Pra que essa força? Meu Deus do céu, cara. Pra que essa força, cara? Esse comentário é verdade. Não, você manda muito, pai. Eu gosto dos comentários. Eu não querrei essa e erra. Eu tô igual a porta de colégio. Seu pai quer falar com você. Vocês três, próxima etapa. Em cima à esquerda. Vocês. Nós tamo lá ainda, nós tamo lá ainda. Só uma dúvida, só uma dúvida. Aquela GoPro tá bem fixa, porque eu vou dar ele no meio da tela, hein? Já que a gente falou de Diáluca, eu te desejo sorte, hein, mano? Caraca. Opa, mas eu por pouco... E esse parça aí, parça, eu por que a direção? Faz uma retirada pra mim. Monta um grupo no Atos, os três, e vocês falam lá. Que aqui eu preciso de silêncio, concentração, e eu quero ouvir só as motos tirando de giro ali, ó. Então vai. Nada. Sem pressão, véi. Então vocês vão guardar agora. Travessão. Ai, cacete. Agora eu vou ser linda. Bota força, né? Não tem força. 30 e família, 30 e família. 30 e família, 30 e família. Casos e família, cuida a tela. Casos e família, Leio de Carmona, o que você acha da partida? Ó, nós temos que sair daquela fase logo, véi. Não sai, não sai, não sai. E leleol, leleol, leleol. Bingo! Ai, Bingovski. Quase, quase, quase. Minha especialidade é no âmbito, entendeu? Onde que foi essa porra? Quase não é gol. É Flamarion ou Flamarit Go? Agora começou a fazer um calor. Por que você quer falar com ele na hora que ele vai chutar? Por que você não fala quando ele tá aqui? Eu fiz só uma pergunta. Você só quer conversar com ele que o André vai chutar? Não, porque, tipo, ele tem um cabelo de Macaulical, que assim, da hora. Macaulical. É o Palermo da casa de papel. Palermo. Ela vai a batida, Flamarion. Valeu, valeu. No desafio do travessão, você ia estar vencido. Ó, Black. Uma mão aberta, tá fechada. E o chute pra fora. Flamar. Ei, nós temos que acertar mais uma ali, meu. Eu tava só zoando. Então, vai. Eu nunca errei isso aqui. Eu nunca errei isso aqui. Entendi, eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora! Tem um canal no YouTube, Jucanalha. Vai lá que você vai ver um chute assim sem olhar. Fechou. É bem didático. É um, dois, parou. Não pode deixar eles abrirem. Respirou, baixou a mão. Qualquer dica você dá pra ele, pra ele acertar o Falcão. Vai, acerta lá. Black. Vai lá, Juca. Acerta lá. Ai, quero saber. Ó lá, igual a minha. Traga, você tava ganhando. Mano, se ele acerta, ele não tinha errado, velho. Bora, precisamos sair daquela zona. Vai lá, então. Vamos, Falcão. Confira em você, Falcão. E se alguém... Ei, tamo eliminando o mais difícil. Eles eliminaram o fácil. No difícil, a gente não fizeram nenhum. No fácil, em três, a gente acerta as três. Exatamente. Com vocês, meu irmão. Esse aí é o Bingão. Divisa de Diadema. Conexão com o Tabuão. Toma! Toma! Tem força na bola. Tem força na bola, entendeu, Lec? É o jeito. É o jeito. Então, mas a outra já não era pra ter errado, entendeu? Quem tá vendo, viu? Quem tá vendo? Eu tô precisando mais do meu time. Aí, na moral, você torcer mais um gol dos caras, você vai levar uma bolada de acidente. Eu ia falar, Marion, já sei. Nossa senhora. Esse é treinador, hein? Esse é treinador, hein? É treinador do Black. É treinador, né, Marion? Treina o Black, ele. É um bom aluno. O treinador do Black lá dos Estados Unidos é melhor. É um bom aluno, aprendeu, pai. É um bom aluno, aprendeu, pai. Olha o Black, o Black tá de cara de poucas, ó. Só pra distanciar, Black. Já abri agora, já tirei uma zípera. Black, imagina que é a Florida Cup. Nossa senhora. Muito bom. Muito bom, velho. O pai de falar fora da Cup, ele tá me deixando impressionado. Lá vai, Enzo. Pra que força? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Seu pai quer falar com você, irmão. Pô, passa do lado, velho. Mas não adianta, tem que acertar. Passa em cima, do lado, do outro, embaixo. No meio não vai. Ei, temos que sair daquela... Não, fala de novo. Passa em cima, de um lado, pro outro, embaixo. Só não passa no meio. Em cima, de um lado, pro outro, embaixo. Só não passa no meio, velho. Errou, Juca. Oi? Eu vou dar dinâmica pro vídeo, tá? Então vai. Galera, deixa o like. Porque é o seguinte, ó. Se você curtir e compartilhar... Nossa! Acertou! 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 Entendeu? Pro crescimento do canal, e pra gente poder ir pro próximo desafio com o Falcão, que a gente vai ganhar esse, e vai pro outro. Entendeu? Tô focado. Poucas ideias. Gastando em imagem. Tem pressão, Henrique. É, mas... Quer um salampas? Quer uma massagem aí nas costas? Mas você tá sem responsa. Isso é bem de boa, cara. Papo reto, fez e acabou. Epa! Ei, ei, ei! Não, não! A cara dele não nega! A cara dele não nega! Não, não! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Não, não, não! Que isso, velho! Que isso! Olha a sua cara! Sua cara não nega! Essa não foi! Essa não foi! Essa não foi! Aquela que vocês bateram e arrebentou, eu falei que era! Essa não foi! O foda é o jeito que eu bato, é o nojo que dá, entendeu? Aí a galera do comentário fala, pô, será que ele é mala? Não, é só o jeito mesmo! Tá muito calmo, né, Bingão? Rodão, mas é que não tem que ter força, né? É lógico, não tem que ter força! Flá, nós precisamos sair de lá, Flá! Eles já estão terminando a segunda, nós não terminamos a primeira! Puta que pariu! Elenco, sua energia positiva, por favor, time! Tira a força! Pega embaixo dela! Tá! Isso que eu tô preocupado! Ai, meu Deus! É um pouco mais forte agora! Vai, Enzo! Nós precisamos sair dali! Vai! O Enzo! O Enzo! O Enzo! O Enzo! O Enzo! Bate fraco, mas seguro, confiante! Isso! Só foi! Isso! Só foi! Isso! Só foi! Só foi! Falar! Só foi! Ali, ó! É só rolar! Mais três! Só rolar! É! Vamos buscar já na hora! É ali? É lá! Ali é moleza, né? Saíram de lá? Ah, é molezinha, né, meu? Ah, molezinha, né? Manteiga! Opa! E aí, Rei? O que tá acontecendo? Nada! Sou idiota! Por favor! Ali é fácil! Eu errei porque eu errei, mas é fácil! Eu errei porque eu sou ruim! Falou! Quando você puder, fala da minha perna de novo! Pode deixar! Que isso, gente! Porra! Meu Deus do céu! De alguma empresa! Alguma ótica! Errar embaixo dá muita vergonha! Se você conhece ou é dono de alguma ótica, entre em contato com a DM com o Flamarião! Tá precisando! Ô, Juca! Eu ia na autoestima beleza também! O cara caiu! O cara caiu! O cara caiu! O cara caiu! O cara caiu, velho! O cara caiu sozinho! O cara caiu sozinho! O Bingão! O cara caiu sozinho! O cara caiu! Ele quis disfarçar! Ele vai tá correndo! Vai, Black! Vai, Black! O Black! Ô, Enzo, não pode sair de lá sem a gente fazer nenhum! Acerta o gol, Ed Murphy! Meu Deus do céu! Vai, Enzo! Já faz um, Enzo! Vai! Faz um logo! Vai! Faz um pelo menos! Vai! Vai, Enzo! Isso! Isso! Não tem problema! Agora o Juca erra, já empatamos, já entramos no jogo! Ó! Coruja! Agora pegou! 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 Eu vou ser sincero! Eu gostaria muito de comemorar o lance! Mas acho que bateu na gondola! Não sei se entrou por dentro! Meio pra fora! Mas bateu na gondola primeiro! O Falcão é convicto quando ele tá perdendo, né? Não, não! Eu tô consciente! Aquela hora lá foi pra dentro! Essa foi pra fora! Não! Eu acho que essa só destruiu! Pode ir! Ó! Aqui é devagarzinho! Pô! Não sei se só fui eu, mas vocês já perceberam que o Falcão tem uma panela bonitona, tio! Será mesmo? Foi meio saindo, né? Tô maluco, velho! Mas essa podia bater sem olhar, né? Calma, meu filho! Tô deixando pra hora certa! Pô! Tem um vídeo desse e eu e meu irmão ganho de você, né? Tem! Mas agora você é do meu time, então me faz o que você fez naquele vídeo! Parece que você vai ficar de castigo hoje, tem certeza! Não, mas aquele vídeo eu deitei! Eu acho que vai ficar aceitável, deixa eu ver! Ai! Quem tá assistindo sabe o que vai acontecer! Quando ele me provoca! É só dar ali! Não é possível, mano! Não é possível! Não é possível! Vai! Vamos passar eles! Só pra saber aqui, o Fla acertou quantas? Nenhuma! Fla, na moral, qual que é o seu maior sonho? Por que você só fala com ele agora? Não, porque é a hora de... Qual que é o seu maior sonho? Responde ele logo então pra gente! É! É! Quer conquistar alguma fita? Por exemplo, acertar o ângulo! Bora e ganhar! Você vai ganhar? O meu é só comer um de creme, né? O Radão Tecão aí! O Radão Tecão aí! Tá recheadão! Você acertou! Ó, o Radão Tecão! A moral! Tá recheadão mesmo! Fica tranquilo! Tem sites que eu não gosto de creme, hein? Tem um de doce de leite ali, meu leão! Ai! Continua com o seu sonho! Porque cada um carrega o seu! Todo mundo aqui fez o teste pra poder vir gravar! Todo mundo tá tudo super legal, tudo ok! É importante seguir o procedimento correto! Todo mundo fez o teste, boa! Todo mundo fez o teste! Inclusive, eu queria pedir atenção e um aplauso pro cara que levantou às seis da manhã pra fazer o teste! Boa! Obrigado! Excelente! Queria aproveitar também pra dizer que o teste de saliva pra mim é uma treta, né rapaziada? Tá ligado? Boa! Enzo, saindo dali! Saindo dali! Enzo, sai dessa! Vai! Tá parecendo o desafio do Filipe Tiaguinho! Oh! Tchupendão! Marabit! Opa! Derrubou tudo! Meu Deus do céu! Como que é, pai? Tá gravando? E hoje já vai o outro! Exatamente! Então toma! Vamos pra próxima fase! Bora então! Vamos pro outro! Ai meu Deus do céu! Toma! Calma! 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 Por isso que eu não fico fazendo os jogos toda hora! É bigão, na moral! Porque o jeito que bate ofende as pessoas, tá ligado? Fatiou! Fatiou! Passou! Meu Deus! Qual que a gente vai agora? Fala no que a gente tá pensando! Fala no que a gente tá pensando! Isso! 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 Valeu, valeu! Valeu, valeu! Qual que nós vamos? A gente coloca eles lá em cima! Em cima é mais difícil! Então deixa eles ir pro fácil enquanto a gente tá no difícil! Demorou! Quando ele sopa o difícil, a gente já tá numa mão na sua e a gente dá ali! A gente vai ter essas responsabilidades! Então deixa ali! É isso! É isso! Se a gente pôr em cima e eles mataram, embaixo é rápido! Tá! Vamos pôr eles! Eles embaixo e não em cima! Vai! Tô com vontade de ver já que a torneira chega tá pingando! Eu também tô! É! Mas qual que nós vamos? Eu acho que vocês vão na... Na parte de baixo, né, Duque? É! Vai na parte de baixo que a gente vai na de cima e a gente vai na de baixo! Vai ser! A gente que decidiu! Cada um escolhe o que quer! Então vocês vão em cima! Tá bom! Nós vamos embaixo! Só queria deixar bem claro que eu não te vejo comemorando desde 2012! Você tá chateado? Você chateou? Eu tenho chateação com vocês três! Eu não posso mentir! Hoje você comemorou com raiva esse gol do Flamarião, entendeu? Muita raiva! Você teve muita raiva! Calma, mas eu comemoro mais na final! Parece que tinha até um lado seu assim que eu não tava nem ligado! Tinha um lado pessoal de vocês! Aquele lado foi dois! Tá bom! Nada! Vai Enzo! É porque é meu jeito de bater! É porque é meu jeito de bater! É que é meu jeito de bater! Tem um jeito mais forte, mais sisuto! Vem mais pra cá! Enzo, já faz um lá! Já deixa eles no compromisso! Enzo, escuta seu patro menos uma vez, Enzo! Vai, Juca! Eita! Nada! Nada! Firei certo! Câmera! Coloca aqui! Eu já falei isso uma vez pra vocês, só que eu não falei ele escutando, mano! Dá um ligue! Mano, olha essa panturrilha, parça! Perna bonita! Como que faz pra ter uma perna dessa aqui? Você vai ficar pagando pau pro Mocotão! Você tá maluco, velho! Como que não paga um pau pra essa perna? Você vai ficar pagando pau pro Mocotão! Você vai ficar pagando pau pro Mocotão! Você vai ficar pagando pau pro Mocotão! Se liga! Eu tô pagando pau pro seu Mocotão! Sai fora, cara! Não, não, não! Nitidamente foda! Drugs! 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 Capricha! Vai! Vamos fazer um a zero! Boa! Um a zero pra nós! Isso mesmo! Sem força! Fala não subir! Não tem força, cara! Não tem força, porra! Escuta o time! Eles ainda faltando um aqui! Se for igual... Não tem força, cara! Vai! Isso! 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 Dois a um! Não, não, não! Agora é a nossa, hein? Falta um ainda? Falta um! Falta um! Eles ainda precisam de um aqui! Senão a gente perdeu! No máximo! Eles vão acertar no um aqui! Ai, Junquinha! Esse é o chute! Posso eliminar ali? Enquanto eles estão arrumando? Tá valendo o chute? Não, não, não! Por que não? Tá, tá! Ele não tá a russa! Pode chutar? Tá, tá! Pode arrumar lá! Pode chutar! Vai sair como referência pro erro! Vai sair como referência pro erro! Ali nós acabamos! Pra você, meu irmão de Ademe Itabuão! Ah não, velho! Muito bonito o chute, Bingão! Parabéns! Oh! Oh! Nós só temos três lá! Só falta lá pra nós! Flamarion! Oh! 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 Flamarion! Os caras estão na sua mente, Fla! Ô, Black! Pra quem acertou uma, acertar duas é um boi! Fiquei com dó mesmo! Nada! Lá! Faz um lá! Vamos fazer um logo! O Enzo Zé parou que você não acertou nenhuma! Ai! Juka! 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 Vai jucar! Pai! Triste, meu... Não, não! Que isso? Não! Pra baixo! Pra baixo, né? Ô galera, vocês estão ligados que eles virou, né? Eu sei! Tá de direitinha? Sabia que vinha um... Ai! Que merda! Eu sabia que vinha golpe! Bigue! Bigue! Satisfação, meu irmão! Esse é o Big Big vindo do tabuão! A meta é o ângulo! Toma essa bomba aí! Mentira, cara! Se ele faz, mano, ele não tinha errado! Não, e você pega no bombolê! Ô, Flamengo, quer dormir com a bola no lado? Você só quer conversar com ele, cara? Na hora dele chutar, deixa ele chutar! Um bom psicólogo tenta dialogar, né? Jogou o ar pra fora, não pode ser genocélio! Você tem que segurar o ar pra dentro! O molequinho acertou um, acerta duas! Eu não falei? Eu não falei? O senhor, por gentileza! Depois desse gol, vá fazer o orçamento pra pagar a GoPro! O senhor quebrou! Excelente! Bela bola! A gente tem que acertar um logo, mano! Porque complicou! Agora parou isso que incomplica! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Oh, o Enzo de novo! Oi, Enzo, tudo bem? Oi, Nigo, seu louco! Vai, Enzo! Seu pai tá chamando o Enzo! Seu pai tá chamando o Enzo! Juca, você não pode acertar que você não complicou pra nós! Então tá bom, então eu vou complicar! Então vai! Rapaziada, deixa o seu like e se inscreve no canal do Falcão, hein! Eu sou o Juca Nara, pra você e por você! Ah, não! Mentira, mano! Oi! Meu Deus do céu! Bingão! Bingão! Oh! Vai, Bingão! Vai entrar daquela, Bingão! Vai, Bingão! Vai, Bingão! Vai, Bingão! Vai, Bingão! Meu Deus do céu! Sobrou pra mim fazer as três! Eu vou fazer o próprio! Confia! Oh! 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 Flamariou! Meu Deus do céu! Complicou tudo pra nós agora! Vem na minha que eu tô confiante agora! Vou te passar a confiança! Quer ver? Se liga! Se liga! Here it is on! Here it is on! Here it is on! Vai, Bing! Vai, Bing! Pra chegar junto! I'm free! Here it is on! Parararara! Pararara! Parararara! Pararara! Eu falei, cara! Eu falei, irmão! Eles vão estar no difícil, não eles vão estar no mamão! É zoô! É zoô! Isso! Boa! 1 a 0! 1 a 0! Três seguidas! 1 a 0! Olha a cara de gol contra! Olha a cara de que ele perdeu o pênalti na Copa do Mundo! Meu, tudo certo pra nós! Eu falei pra vocês, vão estar no difícil, vai pro fácil! Eu cheguei no momento certo! Pai, faz igual na Copa do Mundo, é fácil! Deixa comigo! Pelo amor de Deus, calma! Calma, calma! Tá apressado? Deixa eu chutar! Preciso fazer 1 a 0! Vai rei! Preciso fazer 1 a 0! Vamos! Porque a decisão fica nas costas logo do rei! Do rei! Vai bingão! Vai bingão, errou! Caramba! Vamos! Ô Flá, preciso de 1 a sua, e é agora! Você não acertou nenhuma, mas 1 você vai ter que acertar! Acertei! E é agora! Flá, Mario! É isso! Eu já sabia! Eu vou deixar pra vocês! Não! Eu fiz a primeira, você faz a segunda, o Juca mata eles! É, pô! O Juca mata eles no trap! Mata o Falcão no trap! Mata o Falcão no trap! Mata o Falcão no trap! No trap! No trap! Everybody! Mata o Falcão no trap! Mata o Falcão no trap! Nada! Enzo, por favor! É sua, pai! Enzo, você só tá com a responsabilidade de fazer pro seu pai fechar! Deixa ele, cara! Se você não fizer, acabou! Vai, Enzo! Se você não fizer, acabou, Enzo! Sai! 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 É isso! Ele não aguenta com nós! É isso! É isso! É isso! Ele sabe que o adversário do pai dele tá aqui! Não pressão! Ele tá fazendo dar risada! Não dá, velho! Que o Juca acertar agora! E o Bingo acertar acabou! É, pra dar uma emoçãozinha no vídeo! Juquinha! Peraí, peraí! Acabei de fazer as contas aqui! Se você fizer, eles só podem empatar na próxima e é match point no peito do Bimbim! Ah, não! Deixa pro Bingão, então! Aí, Bingão, eu vou trazer o bolo, a cereja, o parabéns é nosso! Vocês acreditam que até quem tá assistindo esse vídeo tá achando assim, ó, quer ver que aquele idiota vai errar? Claro que não, carai! Vai! Claro que sim, carai! Vai! É claro que sim! Será que você errou? Ó! Vai me seguir aqui, ó! Ó! Não, mas você vai fazer? Eu vou fazer, lógico! Você nunca pipocou, né? Não vai, não vai! Você só vai empatar agora? Não, eu vou fazer dois a um! Se ele errar, o cara que é melhor o quê? Eu decido, aí eu decido! Ai, ai, ai... Você tá confiantão, né, Falcão? Tá! Tá! E vai, eu vou decidir! Tá que eu vou decidir! Ei, o Fá vai decidir! Eu, mano! De qualidade, quem bate mesmo sou eu, Falcão, né? Você percebeu? Na moral, se o Fá decidir, nós perde! Bingão errou! Vai, Bingão! Não! Não comemora não, não comemora não, que isso aqui não é passe e não se comemora! Obrigação, né? Crás do Cento 45, passe! É sua obrigação, irmão! Sua obrigação, irmão! Sua obrigação, entende? Mas ninguém nem tá preocupado com o Flá vai escutar! Deixa eu ver se sonhando, mano! Os caras tão tudo comendo quando você vai escutar, porque ninguém tá acreditando em você! Ah, grava aí, grava aí! Prepara pra comemorar! É agora! Ó! 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 Vai, Flá! Ó! 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 Agora tá na mão! Tá na mão do Fute Black! Tá na mão do Fute Black! Cadão tem o seu sonho, né? Olha o que tá dizendo aqui, ó! Vou me vencer! E eu preciso acertar, velho! Tô precisando dessa moral! Daí! Daí que eu sei que ele vai errar! Essa tem força, ó! Daí que eu sei que ele vai errar! He's on! 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 Caralho! Não, depois dessa aqui ele vai acertar, mano! O cara que faz um passo desse aí tem que acertar! Olha lá, olha lá! Faz essa, Black! Ó, Black! Por que, Black? Por que no alto, Black? Ele chutou alto, pai! Black, por que no alto? Ele chutou alto, pai! É rasteiro! Ele chutou alto, pai! Se é no chão! É rasteiro! Você me dá no alto! Agora acabou, hein! Se quiser, acabou! A gente sai comemorando, tira a camisa e vai embora! Não, não, não! Não vem, não! Não vem, não, não! Sai fora! Olha só, presta atenção! Os caras começaram a rodada... O Falcão é o último deles! Tô gaguejando porque eu tô nervoso! Vai se fuder também! O Falcão é o último deles! Eu sou o último dos nossos! Então se fizer... Acabou, acabou! Não! Não vem, não! Olha só, se ele fizer a gente tem mais um chute! Tira a camisa e vai lá pro carro e vai embora! Se ele acertar, na moral, papo reto... Quanto que custa essa máquina aí, essa câmera aí, por favor? Porque, na moral, se ele fizer, os caras saem comemorando, eu vou picar a zorra numa butinada nessa câmera aí! Na moral, com o maior respeito, e o maior respeito de verdade mesmo! Já deixa a chave do carro pronta aí! Ô, Catuaba! Já fica lá no portão, não passa ninguém! Esse é o Enzo! O que esperar do Enzo? O Enzo! É isso aí, ó! Vambora! 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 Pega a bolsa! Pega a bola! Vambora! 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 Que conta é essa de vocês? Porque vocês começaram a bater, né? Tem um chute seu e um chute domingão, rapaz! Você acha que tá de brincadeira? Acabou quando eu não tiver! Acabou quando eu não tiver! Enquanto é que eu tiver aqui, não vai roubar ninguém, vai roubar nós! Quem roubar é nós, cara! Vai roubar muito! A regra é, quem acertar o primeiro ganha! Então é o seguinte, nós já ganhamos! Embora você vai errar, nós já ganhamos, tá? Não há a menor possibilidade de você falar pra mim que eu vou errar, entende? Pra quem já bateu um pênalti de direita na favela, irmão, semifinal de campeonato, sociedade em Guarani, esquece! Ele vai errar, ele vai errar! O que você tá fazendo com essa direita, velho? Não! Ai, coragem! Vai! Acabou! 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 É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Bingão, suas considerações? A galera que viu sabe o que tá acontecendo, entendeu? Tipo, é um time que realmente veio com a catimba que a gente não tava esperando! Nós? E vocês? É um time que veio com questões familiares, entendeu? Porra! Bingão! Vai fazer isso na frente do meu filhão? Escuta frases assim! Será que é esse tipo de influência que tu quer dar um cara que tem mais de 30 anos pro menino que tem apenas 16? 18, porra! Obrigado por mais de 30! Mais de 4! Mais de 4! Obrigado! Tá top, cara! Você tem 32! Tá ótimo! Obrigado! E com as pernas bonitas, né? Com as pernas bonitas, né? Eu acho que a gente perde porque tem elogio demais, entendeu? Quando eu venho eu ofendo, eu firo! Firo! Você já feriu? Eu já feri! Suas considerações, por favor! Eu tô até agora tentando entender! Porque duas coisas... Eu tô sem voz! Eu perdi a tua voz! Além da de gritar falar Mario! Eu perdi a voz! Eu tô tentando entender duas coisas! Como é que eu errei um chute daquele ali? E como é que o meu jogador, o cara do meu time, fica manjando o mal-cotó da adversária? É isso que eu falo! Na sua quebrada isso aí, amigão! Se o cara manja o mal-cotó do outro, o cara faz logo um tempero! Suas considerações, Fute Black? Ah, eu queria dizer que, mano, até que eu dei uma voltada, né? Apareci no desafio, mas infelizmente não foi suficiente! Sendo sensual, né? Não foi suficiente pra gente sair com o resultado! Mas é isso, né? O futebol é isso! Chutes, lances... Fla! Você que é goleiro veio aqui pra linha, acertou um número de zero bambolês, mas ajudou muito, que você contou ali! Ajudou! Mas ganhamos, não ganhamos! O importante é ganhar! Semana passada... O Bingão não tá acreditando! Ô, que pergunta! Senhor Gilcar, qual que é o seu sonho? O meu sonho é comprar uma calça com o nome Flávio 21! Ah! Personalizado, irmão! Aqui sou eu! Aqui sou eu! O Fute Black gosta! O Fute Black gosta! Mas valeu, galera, pelo vídeo aí! Deixa a curtida, os comentários! Se inscreva no canal! Enzão, você deixou ali... Chogou muito! Você tava tomando dura do pai, tava tomando dura do pai... Na hora da decisão, quem decidiu? É de sangue, não tem como! É de sangue, não tem como! É de sangue, não tem como! Calma aí! Olha o papo! Calma aí! Se inscreve no canal do Falcão aí, ó! Vai ter uma revanche logo! Mê, obrigado! Mais um vídeo do canal, mais uma vitória! Obrigado, meus patos! Fui!